Ó, gente, o papel que eu uso é esse aqui, ó, o Glossy, papel Glossy, 180 gramas, e aí esse aqui não é o adesivado, esse aqui é o normal, o adesivado já vem, ele vem com um negocinho, igual eu tava tirando lá, de tirar, sabe? E aí ele vem, é, não tá mostrando nada, papel selfie adesivo, mas é só procurar como adesivado, foi assim que eu procurei, ó, chegou, eu tô achando meio, meio fininho, mas eu comprei como 180 gramas, aí eu acabei comprando 100, tá vendo? A primeira vez que eu comprei, eu comprei 20, porque compensava, como eu tô fazendo todo ano, então eu achei que compensava comprar, eu comprei esse, mais o adesivado, mais o frete de cada um, porque eu acabei comprando de fornecedor separado, porque eu não achei junto, é, que compensava o valor, né? Acabei comprando separado, porque compensava, eu botava na mesma, e aí deu uns 70 reais, 100 folhas desse e 100 folhas do adesivado, mas esse aqui, esse que eu já tenho, é desde o aniversário de um ano da Belinha, eu fiz um ano, fiz seis e agora eu vou fazer sete, o adesivado ainda tem, porque o adesivado usa pouco, a gente usa várias latinhas num, eu imprimi as latinhas e as caixinhas numa folha só, então usa muito pouco, as latinhas não, acho que os tubetes, vai ficar latinha, eu acabei usando outra folha, e então usa muito pouco, usa mais esse daqui, que não é adesivado, porque, por exemplo, as caixinhas eu vou usar uma folha a cada uma, né, e, ui, embaçou, e quando você quer fazer um topo de bolo, alguma coisa, normalmente é uma folha. Estamos em outro dia, e eu vou começar a colar as colherzinhas de docinho, colocar esses lacinhos, né, eu coloquei aqui um papel toalha, né, porque depois eu vou colocar num lacinho, no potinho com doce, pra ficar limpinho, né, e aí eu vou colocar numa tapa wear também, pra ficar limpinho. O meu tripé quebrou, então eu não vou conseguir mostrar fazendo, mas é isso que eu vou fazer agora, eu vou colar os lacinhos, e também colocar os topos de bolo, de docinhos, mas aí eu vou mostrando pra vocês conforme for fazendo. Terminei, ó, colei com cola quente, e aí agora eu vou colar, é, os negocinhos de pirulito, no, no que eu imprimi, ó, numa arte que eu imprimi, eu imprimi duas artes pra colocar nos docinhos, essas daqui, né, que é tipo uma florzinha, e essa daqui, ó. Aí é só, eu vou colar com cola quente também, e vou colocar numa tapa wear também, porque depois eu vou colocar nos docinhos, né. Aí eu imprimi uma arte pro bolo, pro topo de bolo, mas eu tô achando muito grande, lá no mesmo site, ó, fazendo, ó, anossafesta.com.br. Eu tô achando que eu vou colocar só essa parte aqui, porque o bolo, como é só pra nós, é, o bolo é pequeno, né, é de dois quilos, no máximo três que eu encomendo, que a gente faz churrasco, então não come muito. Então, ou eu imprimo com essa parte aqui também, coloco, mas acho que o cavalinho também não tem muito a ver com a arte das coisas dela, porque não tem com esse cavalinho, não achei topo de bolo com esse cavalinho. Então, acho que eu vou colocar só, talvez só essa parte mesmo, eu acho que essa daqui também não vai combinar. Eu acho que eu vou até colar um negócio de pirulito, e aí na hora eu vejo como é que vai ficar no bolo. Então, por hoje temos colherzinhas com florzinhas, pra colocar nos copinhos de brigadeiro e beijinho, que eu sempre faço. Aí aqui eu coloquei os toppers de bolo, né, de bolo, de docinho, né, de brigadeiro e beijinho normal. Aí aqui eu vou, acho que eu tô pensando em fazer o do bolo, colocar só o nome Isabelle, e esses daqui só pra enfeitar. Vou pensar também, vou ver ainda, tô pensando. Qualquer coisa eu mudo, eu faço até o final, né. Aí aqui eu coloquei um lacinho no tubete. O ano passado eu coloquei uma meia pérola aqui, só que a meia pérola ela não fica 100% grudada, sabe, não fica muito bom. E o lacinho que eu usei o ano passado também era um lacinho mais gordinho, era mais bonitinho. Mas esse ano eu acabei não comprando o dele, comprei só desse fininho. Paciência. E aí eu recortei esses dois aqui, quem sabe eu uso no dia, mas eu acho que não combina muito com a arte. Aí agora, eu vou... O ano passado eu encapei essa caixa com um TNT de patinha, tá vendo? São duas caixas, que são caixas de doce que eu comprei lá na Riso. E aí eu vou tirar esse TNT de patinha e vou colocar aquele outro que eu comprei na Riso 25. Então, gente, terminei. Eu acho que faz toda a diferença essa caixa na hora do bolo. Porque aí você coloca o bolo aqui em cima, ele dá uma altura, né, fica bem legal. Eu encapei que nem... que nem o meu nariz. Eu não sou muito boa no papel de presente. Mas tá bom. Na hora, o que importa é a foto, né. E são duas caixas, eu comprei essas caixas brancas, porque se você encapa uma caixa marrom, né, que normalmente elas são, fica transparente. Então, eu acho que assim fica melhor. Esse TNT aqui de patinha, o ano passado eu comprei no Mercado Livre. E esse eu comprei na Riso 25. É difícil, o ano passado eu não achei na Riso 25. Ou eu comprei, tive a ideia depois, não lembro. Mas na Riso 25 é bem mais barato, né. Tem no vídeo de comprinhas. Acho que eu vou dar mais um pinguinho aqui pra ficar mais baixinho aqui. Começar a fazer os docinhos. E aí, o ano passado fez muito sucesso, assim, a dica. Então, eu vou falar de novo. Eu sempre faço pra congelar. Esse ano, eu tô meio sem espaço no freezer. Aconteceu um monte de coisa. Eu não consegui adiantar. Mas os docinhos a gente pode fazer até com uns três meses de antecedência. Com o chá de bebê da Belinha. Eu fiz muito. Eu acho que eu fiz uns 500 docinhos, mais ou menos. Então, eu fui fazendo assim, conforme deu. E eu já tava grávida, né, da Belinha. Então, eu fui fazendo aos poucos. Deu super certo. Aí, eu congelo. E aí, na hora da festa mesmo, no dia da festa. Principalmente com a Belinha fazendo aniversário no calor. Então, na hora que eu tô arrumando a mesa, eu tiro do freezer. Então, não tem erro. Pro beijinho, eu coloco uma lata de... Eu vou fazer o de colher primeiro. Hoje não dá pra enalar. Então, eu vou fazer uma lata de leite moça, uma colher de manteiga. Um pacotinho de coco. Eu coloco 100 gramas. O leite moça docinho. Brigadeiro. Essas coisas tem que ser leite moça mesmo. Senão, não fica muito bom. E o creme de leite eu uso qualquer um. E aí, eu vou mexer em ponto de brigadeiro pra fazer o de colher. E depois eu coloco o creme de leite. E coloco nos copinhos. Ó, gente. Rendeu 23 docinhos. Eu coloquei num copo. Vocês viram aí? Eu filmei um pouquinho. E fui colocando. Tá acabando a bateria. Eu deixei o beijinho em ponto de enrolar. E coloquei o creme de leite depois. Tá? Vai... Eu comprei... Eu enfeitei a colherzinha. E... Depois é só na hora de... Que ele estiver descongelado, né? Que é rapidinho. Colocar a colherzinha. Eu vou colocar um plástico filme aqui. E fechar bem. Eu tenho essa forma aqui que é alta. Dá certinho. Fechar bem e colocar no fim. Depois parece friar primeiro. Vou começar em rosa os brigadeiros. E eu queria dar uma dica pra vocês que foi no vídeo do ano passado. Mas tem como tem muita gente nova. Eu vou dar de novo. Primeiro. Eu vou começar a fazer com... Eu vou começar a enrolar com água. Então eu passo água no lugar da manteiga. Aí eu enrolo. Aí coloco no potinho com granulado. E balanço. Então eu não preciso ficar pondo a mão. Então é bom pôr num potinho assim. E aí eu vou colocar numa forma. E aí eu cubro com plástico filme. E papel alumínio. Eu acho que com água vai muito... Só não... É dura... É acertar a quantidade de água. Eu não lembro mesmo que eu fiz a aplicação. Com água vai menos... Não, já tá seco. Tem que pôr mais água. Eu tive que correr. Porque as brigadeiras estavam derretendo. Eu não sei se toda vez que eu faço é calor. Porque normalmente é o aniversário da Belinha. Ou se é o que não dá certo. E dá ponto mesmo. Porque eles vão abrindo, sabe? Mas enfim. Eu liguei a ventiladora e tava fazendo barulho. Não sei se não é o meu. Pra dar certo com a água. Você tem que molhar tudo. Toda a mão. Né? Porque senão... Vocês viram o que aconteceu, né? Eu não molhei o dedão. E aí grudou. E aí deu ruim. Mas é muito bom fazer com a água. Porque você vai só molhando a mão aqui dentro da água, né? Melhor porque é com a manteiga. E assim, eu tive que lavar bem menos a mão. Eu só tive que parar porque eu peguei outra forma. Porque como o brigadeiro tá meio mole, eu não quis pôr um muito perto do outro. Então eu já corri com ele pro freezer. Me coloquei em duas formas bem separadas. Depois que ele congelar, eu dou um jeitinho nele na hora de pôr na mesa. E vou tentar tirar pra colocar na mesa do freezer. Pra colocar na mesa de pôr... Ele demora uns 20 minutos só pra descongelar. Então praticamente na hora. Vou deixar... Só na hora de tirar foto, sabe? Pra tirar do freezer. O beijinho sempre dá certo. Agora o brigadeiro sempre acontece isso. Muito calor, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Então aqui, ó. Nós colocamos M&M. O ano passado nós colocamos M&M rosa. Mas esse ano o André não achou um M&M de qualidade que seja rosa. Então entre a qualidade e a beleza. Eu falei pra ele, é melhor trazer um que é bom. E a gente já provou. É gostoso. Então ficou assim. Aqui também nós colocamos M&M. A balinha que me ajudou. Aqui, balinha de goma. Na marmitinha nós não colocamos nada. Porque a gente faz churrasco. A sua família. E o ano passado eu fiz isso. É depois do Natal. Então a gente coloca sobras. Soborou, cada um leva pra sua casa. O ano passado eu levou... Cada um levou uma marmitinha com salgado, com doce, com brigadeiro. Eu amei essa ideia. Porque aí eu não preciso ficar dispondo de potinhos de sorvete. E nem dos meus potinhos. E deu super certo. Então as marmitinhas estão vazias. Só vai enfeitar a mesa mesmo, né? E aqui nós colocamos bala. Aquela bala sete belos, sabe? De... De pacotinho mesmo. Nessas e nessas daqui, ó. Essa daqui eu consigo deixar aberta. Que ela fica... Ah, essa aqui, ó. Tá vendo? Que ela consegue ficar certinha. Agora essa daqui eu tive que colar. Por isso que o certo dela é assim, ó. Ela tá tombadinha assim, porque eu colei, então eu tô esperando secar a cola. Mas dentro dela também nós colocamos bala sete belos. E lá atrás tem mais coisas. Aí já vou deixar assim, já certinho. Com as colherzinhas de colocar nos brigadeiros. Os toppers dos doces. Tudo certinho. É só montar a mesa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.